Nós, negros, somos brasileiros. Os brancos, geralmente, querem continuar dizendo que são descendentes de alemãs, descendentes de italiano, descendentes etc. Quer dizer, mantém uma referencialidade na Europa. E com isso, tanto epistemologicamente, quanto em termos de assuntos, em sala de aula, mantém essa referencialidade. Então, o que a gente precisa? A gente precisa reestabelecer, olhar para o nosso contexto. O contexto do Brasil e entender que o Brasil é formado majoritariamente, a partir do encontro, claro. Mas não por um acaso, nós falamos brasileiro, não português. Se costuma dizer, chega em novembro, o que o professor vai para a sala de aula dizer? Ah, vamos ver as palavras de origem africana, mondongo. Não. A maneira como nós falamos o português é diferente como o português é falado em qualquer outra das nações lusófonas. Por quê? Exatamente porque na raiz do português brasileiro está lá o quimbundo e o quincongo, que dão essa sonoridade anasalada para o nosso jeito de falar. Então, se a nossa fala é tão marcada profundamente pela presença africana, a gente entender ou ter que discutir ainda a valorização das culturas africanas é uma questão quase que inexplicável racionalmente. Quer dizer, nós não falamos português, nós falamos brasileiros. O teclado sabe disso. Está lá o português brasileiro e o português. Sabe? O mundo sabe disso. Que questione a falar brasileiro. Então, se os brasileiros não se entendem como descendentes de... Tem um elemento simbólico aí muito forte. É a ideia de ter o sangue europeu, referido das mais diferentes formas. E quando a gente fala na presença de um sangue, e a gente entende que a única diferença sanguínea é o tipo e o fator RH, outros elementos simbólicos estão sendo convocados para essa fala. Ou seja, esses elementos simbólicos que levam à opressão e à invisibilização de todos os não descendentes europeus. Então, a gente tem que fazer uma discussão profunda na nossa nacionalidade para que as pessoas se entendam como brasileiros. E, a partir daí, a gente vai começar a caminhar no sentido de ter uma visibilidade efetiva do que seja a cultura brasileira e vai entender, então, que a cultura brasileira é uma herança africana. Mas, assim, deixa eu ver se eu entendi um pouco, Davidson. Mais importante do que provocar a discussão da herança africana é a valorização da herança brasileira, a cultura brasileira mesmo. Não, é entender que a cultura brasileira é a herança africana. Ah, colocar num contexto... Efetivamente, entende? Porque o que que da cultura brasileira... Como é que o Brasil é reconhecido fora do Brasil? É o país do carnaval, é o país do samba, é o país do Pelé, é o país do Ronaldinho. Opa, tudo isso é herança africana. O que que tem da cultura brasileira que não dialogue ou tenha como matriz às culturas africanas que nos colonizaram? Entende? Mesmo o nosso catolicismo, o nosso cristianismo, ele é um cristianismo com características populares. A gente vê as festas cristãs com esse impacto, com esse diálogo muito importante, muito potente a partir das culturas africanas. Então, falar de valorização da herança africana é falar de cultura brasileira.